Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota Na putaria é nós que comanda, não é segredo, não é novidade Na putaria é nós que comanda, não é segredo, não é novidade É se você que tá tocando, isso é baile de verdade Mamãe não resisto, que tentação, novinha do Antares faz um moquete bom Faz um moquete bom Faz um moquete bom Faz um moquete bom Na putaria é nós que comanda, não é segredo, não é novidade Na putaria é nós que comanda, não é segredo, não é novidade É se você que tá tocando, isso é baile de verdade Mamãe não resisto, que tentação, novinha do Antares faz um moquete bom Faz um moquete bom Faz um moquete bom Esse é o DJSC, o bruxo das umbrelas O bruxo das umbrelas Baixa nos fluxos, sobe o charia